Música 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 Surgiu a ideia de começar uma recolha de peças originais do Porto Santo, tudo para ser relacionados com a lavoura. Cheguei a ver um bom evento que não tem muitos anos que deixou de funcionar um bom evento. Tinha um munho aqui mesmo perto de casa e ainda estou a sentir o trabalhador. E eu já me lembro de ver um carro de boas já andar na estrada, portanto, ver lavar a colorado, debulhar, e cheguei a andar ali em cima de um trigo, portanto, e presenciei isto tudo. Tudo isto implica uma recuperação, portanto, um arranjo, portanto, porque não havia peças, havia muita coisa, muita peça já muito degradada. Porque eu já falava em criar um museu, portanto, nunca pensando também em fazer um museu com esta dimensão. Já as coisas foram a surgir, portanto, e pôs aquele gosto, de facto, de preservar, no fundo, da história do Porto Santo, porque eu presenciei muita coisa desta. É o resultado de uma paixão. Aos 53 anos, José Cardina mantém um amor ardente pelo Porto Santo. O coração palpita neste museu etnográfico, recheado de artefactos da lavora, da pesca e do cotidiano de outros tempos. Os moinhos de vento eram peças características do Porto Santo, eram ex-libres do Porto Santo, porque havia muitos moinhos de vento no Porto Santo, e a minha ideia original foi criar, portanto, a obra em octógono, como os moinhos de vento são octogonais. Portanto, isto já foi um projeto feito, já de reis, para este fim. A coleção começou a ser construída em 1997. Em 1997, em 2006, é inaugurado o museu no sítio da Camacha. Atualmente, abre as portas só para grupos, para mostrar um Porto Santo há muito esquecido. Isto é um moinho que foi recuperado de um moinho original. Eu aproveitei as peças originais de um moinho, portanto, de um moinho que estava bastante agradável. Fui-me oferecido as peças originais, tenho que confessar, que na altura a pessoa facultou-me todas as peças originais de um moinho, e trouxe o moinho para casa, um moinho original, com agrega, um caminhão, e trouxe-o para casa, para o meio quintal, e fiz um moinho igual ao outro moinho, porque estas peças, e tinha que fazer com a dimensão do outro moinho, porque havia moinhos de vento um pouco maiores que isto. Portanto, mesmo moinhos de uma moenda só, havia moinhos um pouco maiores. Porque o espaço é limitado, José Cardina recriou à escala 1-5, os moinhos de vento de Madeira, com uma e duas moches. Eu tinha rodas, na parte inferior, que eu tinha as rodas, o moinho girava para a posição do vento, em qualquer necessidade que houvesse o confronto, muitas vezes o vento durante o dia mudava mais que uma vez, havia necessidade de mexer no moinho, e o moinho rodava para a posição desejada. O moinho primeiro, que chegou ao Porto Santo, soa como uma moa, chamada a moa trigueira, era a moa perita, uma moa que fazia farinha, a farinha para pão integral, assim hoje chamado. E depois, mais tarde, aparece a moa chamada a moinha da alva, para fazer a farinha, para moir o trigo. Então aí a farinha ficava toda branquinha, muito alva, e faziam até o pão, que era chamado o pão branco no tempo. E também aí já faziam o bolo do coco, mais alvinho e tal, já ficava um pouco melhor, e essa coisa toda. Mas essa moinha da alva chegou muito mais tarde ao Porto Santo, já em pleno século XIX. Quando havia necessidade de mudar a moa, no fundo era um processo rápido, que era só um moleiro que fazia este trabalho, a moeda era retirada, o carrete também retirado, e esta moa rolava, aqui é um sistema de relitos, na parte inferior, onde este espaço, por sua vez, ocupa esta moa. Portanto, esta moa deslocava-se para aqui, por sua vez, esta moa ocupava este espaço. Portanto, no fundo, quando acabava de colocar, novamente o moleiro era colocado e o carrete, e o moinho praticamente começava a trabalhar. Portanto, é um processo rápido, embora demorasse um quarto hora, vinte minutos, mas, quer dizer, podemos falar numa coisa que era só um homem fazer. Portanto, no fundo, não era uma coisa que implicasse mais que uma pessoa ter isto a funcionar. Portanto, isto, no fundo, este moinho é uma miniatura que faz até a escala 1,5. Os primeiros moinhos de vento foram construídos em pedra. Pelo menos quatro fazem parte dos registros históricos. A diferença em relação aos outros é que a casa é fixa e só o chapéu é que roda para a posição do vento. Portanto, este moinho, como ele disse, tem as duas moas. Depois, no fundo, as duas moas que funcionam, que são os moinhos da Alva e o moinho da Trigueira, podemos ver aqui a engranagem funcionar. No fundo, tudo isto funciona, é uma miniatura que funciona. E isto tem a capacidade de trabalhar as duas moas ao mesmo tempo. Portanto, é um sistema de carretos aqui na parte inferior que faz desmultiplicar tudo isto e acaba por esta engranagem funcionar facilmente, sem grande esforço, apesar de ser duas moas a funcionar ao mesmo tempo. O primeiro moinho de vento a ser feito foi em 1793, salvo erro, por aí, em finais do século XVIII, pela própria Câmara Municipal. Porque, obviamente, os proprietários eram tão pobres, os camponeses eram tão pobres que não tinham dinheiro para levantar um moinho e foi a própria Câmara que, às pensas suas, levantou o moinho, mas, infelizmente, não chegou aos nossos dias esse moinho. A partir do século XIX, começaram a aparecer moinhos em madeira, eram mais baratos também a construção, não é? E, a partir do século XIX, então, difundi-se um pouco por todo o Porto Santo e que ainda hoje caracteriza a imagem do Porto Santo. As atafonas foram os primeiros engenhos de moagem de grandes quantidades de grão que o Porto Santo conheceu. Deixaram de existir a meados do século XX. Esta herança do mundo árabe foi recuperada por José Cardina a partir de uma fotografia. Era um animal que põe esta peça a funcionar. As atafonas, no fundo, havia muita atafona em Porto Santo. Só que aqui na Camacha tínhamos cinco atafonas. Há registros, casas antigas que ainda tinham esses sistemas de moagem. Isto foi uma peça que o fez inteiramente nova. Não havia praticamente nada de uma original. Como se pode ver, aqui na parte de trás, temos ali uma roda original, uma roda dentada original. Através desta foto, tenho aqui uma fotografia antiga que consegui recuperar. E, portanto, podemos ver aqui o animal. Isto é um sistema de moagem de tração animal. Isto é feito um burro que põe esta a funcionar. E, portanto, como podemos ver aqui, isto é de um animal. Ao rovar aquela alma jarra, portanto aquela barra que temos a colar a ver, rovava. As atafonas eram uma forma simples de moer o trigo, e a cevada e o centeio, com a locomoção de um burro ou de uma vaca. E, portanto, devem ter surgido logo no início da colonização do Porto Santo. E duraram mais ou menos até a finaço do século XVIII, quando então surgiam em pleno os munhos de vento. A cultura de cereais marcou quase cinco séculos da história do Porto Santo. Em primeiro lugar, a cevada. Porque a cevada tinha vindagem para os armazéns do Funchal. Para ser torrada, para café e outros utensílios mais. E depois, a seguir o trigo. E a seguir o centeio. Para moer pequenas quantidades de grão, a população utilizava o moinho manual. Normalmente instalado na cozinha, aqui recriada por José Cardina. Onde não falta o coxo para pisar a cevada, a gaiola para proteger a comida dos insectos e dos roedores, as pias para guardar a água, e até a acelha e o alguidar, que serviam para amassar o pão. Todas as casas tinham o seu fornalhazinho ou o seu forno e tinham, forçosamente, uma pedra de cozido do bolo do coco. Portanto, no fundo, o bolo do coco cujo é muito famosa e que é feito numa frigideira, mas que antigamente era feito na pedra do bolo do coco, como podemos ver aqui, a pedra do bolo do coco, que, no fundo, é uma pedra original. A origem do bolo do coco vem desta pedra vidrada, portanto, é uma pedra que resistiu ao calor. A aridez da paisagem e as secas constantes provocaram crises cíclicas, épocas de muita fome e pobreza. Lançavam o grão à terra, mas com a certa incerteza. Quando havia chuvas, tudo bem, e que não havia doenças, tudo bem, mas quando não havia chuvas e havia doenças, havia seca, era uma lástima porque havia fome, tanto para as pessoas como para o guado, porque era a sobrevivência dele, era o cereal e a criação de gado, na maior parte, depois era o vinho, mas o vinho veio mais tarde, já no reinado de D. José I, é que teve maior expansão no Porto Santo, a produção de vinho. Temos aqui a secção de lavoura, com o arado, com os diversos utensílios de lavoura, que no fundo o arado funcionava com os animais, puxavam através da canga, o homem segurava com o arado, portanto, são os nossos arados. Tínhamos as rilhadas, tínhamos a inchada também, que servia muitas vezes para cavar algum cantinho, que pudesse ficar, porque as terrenos eram alturas aproveitadas, porque não se podia desperdiçar um palmo de terra, como se diz. O carro de bois esteve muito associado à lavoura porto-santense. No Museu do Cardina, um dos carros tem chapa de matrícula. Algumas das peças são centenárias. Estes carros serviam para transportar tudo. Isto, no fundo, está aqui na zona da lavoura, do transporte do cereal, mas isto era o carro de carga, portanto, era um carro de bois, que servia, no fundo, como eu acabei de dizer, para fazer o transporte, tudo o que era necessário. Este carro foi recuperado também, como se pode ver, de várias peças, de vários carros. O prito é de um carro, as rodas são do outro, o leite do carro é o outro. No fundo, tudo isto, vou estar a arranjo, mas respeitando tal e qual, e de diversas peças. Portanto, temos aqui uma canga, tem uma data de milho, 912, quer-se acreditar que é verdadeira. Portanto, tem aqui uma canga que tem 100 anos. Ainda hoje, persistem as marcas da cultura de cereais. As airas são a prova de um passado, não muito longínquo. É associada sempre à casa, sempre à casa rural, do Campo de Noês, havia sempre uma grande aira. E tinha imensas airas no Porto Santo, onde o trigo era de bolhado, para depois levar para o moinho. E existe uma quantidade imensa de airas, e algumas ainda gostaram, na altura, quando fizemos esta inventariação. O trigo era deitado o cereal, com uma certa camada, e esta prancha de madeira que podíamos ver, é um trilho, chamamos-o trilho, onde era puxado por junta de animais, como se pode ver, através da canga, e uma pessoa em cima daquela prancha. Portanto, aquele trilho, na parte inferior, umas pedrinhas encrustadas, como se pode ver, aquelas pedras que troco lá, são pedras que eram encrustadas no fundo do trilho, o que servia para triturar a palha, porque a palha também servia para evitar os animais, e era o processo de bolha. As airas estavam no mesmo regime com os moinhos de vento. Só os donatários é que podiam ter as airas, ou autorizar a quem as tivesse. Caso contrário, mais nada para ninguém. Só que depois, mais tarde, os direitos dos donatários foram demolidos. E se havia muito cereal no Porto Santo, também havia muito vinho do Porto Santo. Não é por acaso que ainda há registros, fotografias antigas, de pipas de vinho para as casas de vinho da Madeira. Portanto, o nosso vinho, no fundo, era exportado quase todo. Com a introdução da vinha no Porto Santo, apareceram os lagares. Os mais arcaicos eram esculpidos nos troncos de tio, importados da ilha da Madeira. As pedras eram penduradas na vara de pressão. São pedras que se encontravam nas orelhas das matas. Portanto, como se pode ver, são tudo peças que foram usadas, que tiveram o seu uso. Estas varas conseguiam suportar três, quatro pedras, apesar de serem varas fraquinhas, mas terão colocadas aqui de maneira a prensar, portanto, a finalidade disto seria prensar o restante do bagunço. Portanto, havia o sistema de fuso, mas esse sistema talvez fosse o mais rudimentar. Mais tarde, a tecnologia aperfeiçoose. São tolas encostadas e havia, portanto, eles tinham que calafetá-las e por demolho, portanto, por inchar, como a gente diz, e, portanto, praticamente, a vantagem que isto tinha é, assim, muito mais espessoso, forças a mente, tinha maior capacidade, e, depois, já sabe, o sistema de fuso facilitava um pouco a prensagem, porque, no fundo, não havia aquela situação de ter que carregar pedras. Todas estas miniaturas que temos aqui a ver, funcionam, só apesar de serem miniaturas feitas à escala 1-5, mas que são peças que estão tal e qual como as originais. Um dia de trabalho aqui a fazer este fuso, mas é um fuso que funciona, portanto, isto é tudo feito, tudo marcadinho primeiro, já sabes, não fui feito nada, já não fui feito a olho, fui tudo marcado com esforográfica, fui feito tudo pontinhos certinhos, e, depois, tudo juntei, os pontos de estúdio com esforográfica, e, depois, fui um corte para fazer este rebocho e fui outro corte, respeitando o outro risco com a navalha, portanto, isto foi tudo feito com a navalha. Portanto, esta pedra vem aqui ao chão, isto pus a vara sobre, tal como um lagar normal, tem aqui o frascal com a corda, tem aqui a porta, tem os malhares, e, quando era para empezar, o processo era assim, portanto, isto, no fundo, rodava, e, quando a pedra ficava, a pedra ficava mesmo suspensa, e, praticamente, para preençar o vinho, isto ficava durante a noite, com a pedra no ar, preençado, portanto, a ideia é isto, portanto, são os lagares para preençar o vinho. Para ter o máximo de rendimento de uma terra pobre, a maioria dos agricultores acabava por ficar apenas com a água a pé e com a água ardente feita a partir da borra do vinho. Havia muito vinho e havia também a necessidade de se recuperar as pipas e as cartolas, chamamos as cartolas, portanto, e havia gente que sabia trabalhar a arte do tanueiro e, como podemos ver aqui, são tudo ferramentas relacionadas com a tanueiria que, no fundo, eles próprios criavam as suas próprias ferramentas também. São pequenas plenas que, no fundo, teriam que ser redondas para trabalhar dentro a pipa, portanto, são tudo peças que os próprios criavam, as lâminas são redondas, como se pode ver, portanto, estas plenas são diferentes em relação ao corpinteiro, portanto, são ferramentas mesmo adaptadas para o tanueiro. Todos os utensílios de lavoura tinham madeira, mas tinha também o ferro, logicamente, que implicava, havia muita peça que tinha que ser feita em ferro e tínhamos cá os nossos ferreiros e, por acaso, tive a oportunidade e a sorte de ter conseguido as peças de duas irmãs, que eram ferreiros, que era o mestre Manuel que já faleceu, o mestre João também que já faleceu, eram duas irmãs, este é um folo do mestre Manuel do ferreiro. O folo é uma peça original que, no fundo, funcionava desta maneira, portanto, ao enchilar, alimentava aqui a forja, por sua vez, tinha aqui o carvão onde estavam aqui as peças, enfim, a aquecer, portanto, o lume, no fundo, praticamente o lume, o carvão, fazia com que as peças ficassem incandescentes para, por isso, poderiam ser trabalhadas. Daqui saiam enxadas, bicos de arados e até deixaduras. No Museu do Cardina há ainda uma carpintaria e uma oficina de cantaria totalmente equipadas. Retratam os ofícios mais importantes de outrora. A caça no Porto Santo limitava-se ao pombo, à perdiz e ao coelho. A ilha nunca teve uma indústria pesqueira, por isso, instrumentos como os arpões revelam uma atividade bastante artesanal. São arpões que serviam para apanhar peixe de óculos na lancha via baixeios na zona de praia. Tinham uma vara comprida, se você reparou ali atrás, havia varas mais compridas que aquela, onde com óculos, põem o óculos na cara, um óculo que é um óculo de chapa, tinham vidro e eles viam o peixe e apanhavam o peixe de fesgote, no fundo, quer dizer, como hoje é pesca de somarilha, mas antigamente era assim que se apanhava e apanhávamos, como também havia muito peixe, apanhavam o outro. A falta de água sempre foi um problema não só para a agricultura mas também para o consumo humano. Como retrata o filme de Jorge Brume do Canto, gravado no Porto Santo em 1938. Atenção! O senhor administrador avisa toda a gente que por via da grande sequeira que a nossa ilha padece pela falta de chuva a nascentes de água da pontinha só está aberta de manhã das seis às nove e à noite das cinco às sete de manhã das seis às nove e à noite das cinco às sete. Os fontenários especialmente de verão eram trancados haviam as horas que eram trancadas as torneiras eram trancadas eram abraçadeira metálica com cadeado e trancada e só abria pelo encarregado à hora seis ou à hora y e aí as pessoas iam com as suas latas com as suas latinhas os recipientes que chamavam as latas havia quem levasse duas latas num queijado com uns ganchos de verga às costas e aí enchiam a água que era muito pouca ainda me recordo no meu tempo de rapaz de o fontenário deitar muito pouco por exemplo num sítio quanto de cima deitar muito pouco e as pessoas estavam muito tempo à espera e para levar às vezes uns 50 40 nem isso às vezes nem 20 litros de água para casa estavam de empenar uma espera e essa água tinha que dar para o indivíduo beber fazer alimentação e para também deitar algum animal que criasse aquele que não fosse ao bebedor beber água o animal que não fosse ao bebedor beber água teria que ter lá em casa para beber evidentemente e também para a higiene corporal a água era interditada em determinados perigos e o da fontenha chegou a ser interditado também não por razões de falta de água mas por exatamente por o que falei ainda há bocadinho de haver contestação às vezes dizia-se que a água era boa ou não era boa a água não tinha as propriedades portanto havia às vezes essa contestação e às vezes a Câmara por algum perigo interditava a água para o consumo as fontes fazem parte do património imóvel que ainda resiste ao tempo é o caso da fonte da Fontinha da fonte da Serra de Dentro e da fonte da Areia para que as memórias nunca se apaguem José Cardina tirou as medidas aos fontanários e à escala 1.10 fez réplicas das 16 fontes porto-santenses que ainda existem A fonte da Areia está um pouco abandonada mas vou acreditar que se vai recuperar a fonte a fonte da Areia que é um ex-libris do Porto Santo a fonte da Areia quando viéssemos ao Porto Santo e ainda fôssemos à fonte da Areia não era vir ao Porto Santo tínhamos que poupar gostosamente de água e o fogo de não haver muita água deu origem a que se aproveitasse tudo o plinco que o VS para se fazer um afonte é como eu digo tínhamos aqui 16 fontes representadas todas à escala feitas em miniatura mas eu ainda me lembro de termos já a fonte da Lapa que desapareceu entretanto quando fiz as obras do aeroporto a tudo esse afonte e já se sabe se vai dar mais com cada afonte embora seja uma fontezinha pobrezinha mas era uma fonte quer dizer é pena que não haja uma preocupação de preservar o património O fontenário que tinha água com melhor qualidade sempre foi o fontenário da fonte da Areia já no século XVI o Gaspar Fortuoso fala que dali se tirava boas águas com esta coleção José Cardina mergulhou no meio da tecnologia rural de outrora descobriu os segredos das engrenagens ganhou conhecimentos que deixa às próximas gerações na forja estão projetos para replicar as noras a fábrica da cal e também as casas de salão a casa era toda feita em pedra e depois era coberta com uma espécie de palha e de restos de plantas não é amassada com terra de salão amassada com terra de salão e que imprimibilizava completamente no inverno e ela tinha também uma função térmica isto é imprimibilizava no inverno não entrava água para o interior da casa e no verão refrescava a casa é um sonho grande portanto a gente quando começa nestas coisas nunca pensa tomar estas dimensões porque no fundo depois as peças foram aparecendo portanto já foram quer dizer já não era eu que procurava já eram as pessoas que me vinham a abordar a perguntar embora eu nunca insistisse também de procurar quer dizer não fui dizer que as coisas também vieram batir de qualquer maneira a casa as coisas foram a surgir portanto e pus aquele gosto de facto de preservar no fundo a história porque eu presenciei muita coisa desta porto santo o nome te fica vai por isso te quero tanto como quero a minha amar o nome Legenda Adriana Zanotto